O Santos está intensificando contatos com empresários para fechar mais contratações após oficializar chegada de Ricardo Goulart. O meio atacante foi anunciado ontem, 11, e as redes sociais do Peixão ficaram bastante movimentadas. Agora, Edu Dracena quer fechar com pelo menos mais três reforços e tem aval do presidente Rueda para conseguir os melhores negócios para o alvinegro. Em contrapartida, quem realmente pode sair é Marinho. O portal AllSport informou nesta quarta-feira, 12, que o atacante trocou de agente e recebeu sondagens recentes do futebol árabe, mas que isso ainda não resultou em ofertas concretas. Não é segredo para ninguém que o jogador deseja sair e, por isso, o Peixe está muito atento à situação. Ainda segundo a reportagem, Marinho está sendo agenciado pela empresa Zogalo Sports, da família do ex-jogador e treinador multicampeão pela seleção brasileira. É com essa ajudinha do ídolo do Brasil, que o medalhão tenta realizar o sonho de obter a independência financeira e morar no exterior. A multa recisória do jogador é de aproximadamente 15 milhões de euros, praticamente 95 milhões de reais. Andrés Rueda até topa vendê-lo, mas o dinheiro precisa ser muito bom para o Santos. O atleta tem uma boa relação com a diretoria e sabe que a possível investida precisa ser boa para todas as partes e, assim, o negócio poderá acontecer. Os empresários Alexandre Jonotti e Mário Zagalo, filhos do Velho Lobo, sabem desde o início da parceria sobre o sonho do atacante de atuar em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, disse um trecho da reportagem do...